Hoje é dia de... Fiesta! Uuuuh, é rima! Fiesta, luta! Fiesta, luta! Estamos indo agora para a festa da Valentina Sobrinho, nossa sobrinha. Já estou com o presente dela em mão. O que será, Diego? Lucas Neto. Muito bem, eu sou o Lucas! Eu fiz um Lucas Neto, a gente tá dando um Lucas Neto. Ele fala 14 frases, a alegria da criançada. Diego e John estão de laranjinha. John tá desmaiado. Eu também escolhi o look, tipo assim, na mesma paleta, tá vendo, cara? Ai, muito bonitinho, ó. Chegaram aqui de carro agora para poder levar a gente para a festa. É aqui no condomínio mesmo, lá na parte de baixo, tá? Vamos, amor. Apagar as luzes, porque agora tem luz, graças a Deus. Vamos pegar o presente, não pode esquecer, né? E o príncipe vai ficar. Filho, hoje não dá para tudo. É sério isso? Sério, cara. Pelo amor de Deus, não me mata. Fica aí, príncipe. Motorista? Vai embora, motorista! Caraca! Como é que tá a festa? Como é que tá a festa? Pô, tá bonita demais. Quero muito ver a decoração, cara. Tá muito bonita, tá muito bacana. E as comidas? Isso aqui, 10 quilos, acho que isso. Já comeu bastante? Já. Tá, então vamos. Vamos que vamos. Vem comigo, oi? Como tu consegue se atrasar em casa? Você mora aqui. Lá no Morambique, amor. A festa é aqui. Como é que tu consegue se atrasar? Ah, uma pergunta muito difícil. Não, eles saem duas horas de atraso, não é meia hora. A gente me saem duas horas. Deixa eu te explicar o que foi. O John, ele começou a chorar muito, 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 muito mesmo. Não é, Diego? Fala a verdade. É verdade. Ele nunca chorou daquele jeito, cara. Aí eu fiquei tentando dar mamar pra ele, tentando dar mamar. Nossa, foi desesperador. Ah, agora eu entendi. O tema da festa da vida é pop-it-cop-it. Eu não sei falar esse nome, tá certo, Rodrigo? Pop-it. 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 Ai, eu tenho certeza que tá tudo colorido assim. Por isso que a gente escolheu esses looks bem chegueis, né, Diego? É, eu escolhi. Então, isso que tá mais de pau, quem escolheu foi eu. Ai, gente. Chegamos rápido demais. Eu espero que a minha vida goste desse presente, porque ela é muito sincera, gente. Ela vai falar, não, gostei não. Nossa, tem que ver essa recepção. A festa é aqui em cima, hein? Uou, muito colorido. Muito bem-vindo aqui à minha festa. Uou, muito legal. Ei, vida. Senta lá, por favor. Meu Deus, Ana. Ajuda aí, eu. Senta lá. Olha quem veio. Elas vieram. Eu vim pra passear, né? Você ganhou. Dá oi, dá oi. Dá oi pra eles. Ai, Lorena. Ela é gringa, vocês sabiam? Fala, pode falar com eles. Ai. Beijo. Nossa, sua beleza hoje tá diferente. Sério. Vamos ver como que tá aqui fora. Olha, tem uns convidados aqui no cantinho. Uou. Nossa, que convidada linda. Meu Deus, eu sou muito melhor. Tem um brinquedo, galera. Não tô entendendo. Não entendi nada. Acho que é um escorrega. Que legal. Legal e bonito. Nossa. Nossa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou ficar sentada nesta mesa aqui, ó. Fala. Porque se eu não sentar, eu não como. Quero comer. Mas eu tô sentada o tempo todo. Pé, meu filho. Meu pai pegou o John e meteu o pé. O vovô trouxe o meu pacotinho. O neném. Chegou o jantar. Qual é o jantar, gente? Jantou na mesa certa, hein. Vovô de camarão. Sacanagem, sacanagem. Dá uma olhada no que eu vou comer agora. Qual é o nome disso, Felipe? Depende. É o nome pobre ou é o nome sofisticado? Sou sofisticado. Sofisticado é feijão mexicano. Dá-lhe salgadinho. Tá linda. Galera, eu tô fazendo cinco anos. Parabéns pra você. Nessa data querida. É a hora do parabéns, meu Deus. É a hora do parabéns. 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 a metade de sacanagem vai aonde ela vai querendo bolo já importa a vez que eu faço pelo amor de deus também quero é igual é igual então não tem o que falar galera tem uma pessoa atrás da câmera que eu vou dar uma revelação agora é o irmão da valentina que vocês não conhecem vou conhecer nesse vídeo aqui não acredito mano é maior que eu mostra sua mão a sua mão a carne e osso pode entrar apresenta pra vocês o arthur essa garota é apaixonada por ele né vida olha que o aniversário antes de servir a minha tia sabe muito a valentina vai me ensinar brincar com esse negócio aqui é muito difícil É difícil É impressionante Chocado Gente, cheiro Gostou de massinha Ó, ela fez assim Não, não salta, não salta, não salta, não salta Por favor, não salta Fim de festa, olha a mão da Amanda Olha isso, gente Levando os salgadinhos tudo lá pra casa, tá? Só isso que eu não sabia Eita Cuidado, cuidado Eu vou descer aqui Ah, então eu também vou Que loucura, pegamos o elevador Gente, que perigo E como é que a gente desce? Tem que estar segurando também? Ah, que medo Gente O Felipe Felipe, era bom você estar aqui Eu apertei Ai, meu Deus Do lado, uma parede aqui, ó Gente, é muito diferente esse elevador Gente, eu tô me sentindo, sei lá Ai, Joyce Acabou Como que sai Alguém me tira Aí, abriu Deu o salavão Com a Jack vende assim Desse jeito, saindo da festa Ai, gente, olha como ele tá fofo Eu sou fofo, titinho O John tá igual a mãe, ó Dá o pé Fim de festa Ele tá saindo da pasta? Ele tá saindo Gostou da festa, você? Sim Uma nota de 0 a 10 pro teu aniversário Um trilhão Diego já subiu E agora a gente tá subindo aqui com a Amanda e o Felipe Porque eles vão dormir lá em casa hoje Vocês tão levando salgatinho pra casa, não é possível Olha a situação desse banco, gente Olha como é que a gente foi recebida Oi, mamãe Diego descendo com a roupa de cama das visitas Vocês vão dormir no sofá, né? Vou babar com o sofá todo Cara, esse sofá é muito bom Melhor que cama Amanda tá mortinha, né? Eu e o Johnzinho estamos indo dormir agora, galera Espero que vocês tenham curtido a festa, cara A gente gostou muito Né, galera? Diego tá aqui, ó Nossa, que bonitinho Tá cansado Diego tá cansado de tanto que comeu, né, Diego? Vamos deixar Felipe e Amanda dormirem agora Né, vocês dois Um beijo, gente Um beijo, galera E até o próximo vídeo Ou a próxima festa Que vai louvar Nem conto pra vocês qual festa que é, tá? Um beijo, mensário Um beijo Oi, parou